Bom, dando continuidade então ao conteúdo de montagem, vamos fazer agora uma montagem básica onde a gente vai criar todos os componentes da montagem e depois ainda fazer a nossa montagem então vamos abrir aqui um componente peça pessoal e no plano superior vamos abrir um esboço, vamos desenhar aqui um quadrado onde a origem do programa fica no meio do nosso quadrado então precisamos cotar com referência ao nosso meio do quadrado 300 então e o total é 600, o dobro fazendo isso deixei centralizado e o mesmo nas laterais então 300, 600 filete de esboço no raio de 50 nos quatro cantos confirmamos e criamos agora uma extrusão de 40mm de altura vamos colocar uma cor para essa nossa peça com a ferramenta filete um raio de 5mm clicamos nas duas faces da peça olhem só vamos salvar ela com o nome de peça montagem básica peça 01 montagem básica salvamos salvamos vamos pegar agora uma nova peça pessoal no plano frontal vamos abrir um esboço e vamos desenhar aqui com um círculo origem do programa um círculo de duas polegadas e um círculo maior com o diâmetro de 150mm com a ferramenta linha vamos desenhar uma linha para a parte inferior ali pessoal na horizontal e vamos cotar com referência na nossa furação com 150mm a metade e 300mm o total numa altura com referência ao centro ali pessoal de 200mm com a ferramenta linha vamos buscar a tangência com o círculo pessoal dos dois lados só buscamos a tangência vamos criar agora um ressalto base estudado e com contornos selecionados vamos selecionar os dois contornos e vamos criar uma extrusão em plano médio plano médio de 60mm olhem só 60mm na face frontal vamos abrir aqui um esboço ok e vamos desenhar aqui um círculo de diâmetro 100mm e um corte estudado pessoal de 10mm de 10mm olhem só vamos selecionar aqui o plano que está cortando a nossa peça ao meio pessoal plano frontal e com o espelhar certo a referência ele já buscou automaticamente como eu deixei selecionado o plano frontal essa vai ser a referência para o espelhamento e recursos a espelhar vamos pegar aqui a extrusão o corte estudado podemos confirmar com o chanfro com a ferramenta chanfro pessoal num raio de 5mm numa dimensão de 5mm clicamos na parte interna da furação e confirmamos fazendo isso eu aplico o chanfro nos dois lados da minha furação vamos aplicar aqui uma cor cor qualquer também ok e vamos salvar isto com o nome de peça 02 montagem básica ok na face frontal desta peça vamos abrir um esboço pessoal vamos selecionar estas 3 arestas ok selecionar estas 3 arestas aqui vamos convertê-las em entidade vamos selecionar elas ctrl c para copiar fechamos o esboço e deletamos este esboço que acabamos de criar uma nova peça no plano frontal vamos abrir o esboço e vamos colar o esboço que copiamos olhem só ok selecionamos a nossa linha inferior damos um offset de entidades desmarcamos selecionar cadeia vamos dar um offset só desta linha numa altura de 40mm para cima tá ok cortamos o que fica para cima desta medida e depois a linha do offset selecionamos o que ficou e com offset de entidades tá ok com 40mm novamente confirmamos e fechamos o nosso perfil o que ficou para fora a gente corta extrudamos com 30mm na face frontal abriremos um esboço vamos converter as arestas internas em externas perdão em entidade fechamos esse perfil de esboço e vamos criar aqui uma extrusão de 10mm feito isso com o comando espelhar com referência nesta face pessoal vamos espelhar todo o corpo confirmamos vamos salvar ou antes de salvar vamos aplicar aqui uma cor tá ok nesta nossa base e salvamos agora sim com o nome de peça 3 montagem básica nova nova peça no plano frontal vamos abrir um esboço com a ferramenta círculo vamos desenhar aqui pessoal um círculo com o diâmetro de 2 polegadas novamente extrudamos isso com 500mm em plano médio e aplicamos um chanfro de 5mm as pontas no plano direito vamos abrir um esboço e vamos desenhar pessoal buscamos o meio né vamos desenhar aqui um furo com o diâmetro 12 e distanciado com 35mm uma linha de centro selecionamos isso e espelhamos criamos agora um corte extrudado em plano médio tá ok vamos cortar isso aí e com a ferramenta chanfro em 1mm pessoal clicamos na parte interna da furação confirmamos aplicamos uma cor né pra esta peça e salvamos com o nome de peça 04 montagem básica criamos as peças falta agora fazer a montagem para a montagem de peça para a montagem de peça para a montagem Tchau.